HANDBALL EXTERIOU-SE A VENCEIR A equipa de handball do Clube Sol Marítimo bateu, na tarde deste sábado, por 32h29, a Associação Cultural Recreativa Zona Azul, em desafio a contar para a Zona 3 da 2ª Divisão de Handball. Depois de uma dupla jornada fora de portas, a terceira jornada a formação marítimista exteriou-se em casa, com uma vitória num bom espetáculo de handball. Com as bancadas do pavilhão do Marítimo em Santo António bem compostas, o apoio fez-se sentir transmitido toda a força para levar os poupilos de Rui Quintas a somar a primeira vitória na edição 2019-2020 do campeonato. No final do jogo, o treinador mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa. Uma boa estreia aqui em nossa casa, ambiente fantástico, todos os atletas muito disponíveis, com muita vontade de apresentar o handball. Isto é um projeto diferente, vocês já repararam, temos muita juventude. Os dois jogos que fizemos na semana anterior, em ambos conseguimos estar na frente, mas depois não conseguimos na parte final aguentar o marcador e foi mais difícil. Mas em ambos tivemos boas prestações como hoje. Hoje fomos mais sólidos a defender, depois marcamos alguns golos até de contra-ataque. Na próxima jornada, o handball do Marítimo viaja até o Algarve para defrontar o Lagoa Académico Clube, em jogo a contar para a 4ª jornada da 2ª Divisão de Handball. Obrigado.